Opa! Fala aí, meus rapazes! Tudo beleza com vocês? É que eu sou estou de volta com Zelda Twilight Princess HD Estamos aqui no deserto, né? A procura de fantasmas, porque aqui tem bastante e... A noite caiu, até agora eu não visualizei nenhum É que eu estou de olhos bem abertos, hein? Tipo, bem abertos, quando eu disse bem abertos, eu disse arregalados mesmo Ó, vamos ver... Vou começar a procurar manualmente, porque eu não tenho a localização exata desses fantasmas Só sei que eles estão aqui Ah, amigasão É, eu não preciso entrar nesse modo pra saber que eles estão aqui Só anda por aí, bora eu vou encontrar essas luzinhas azuis Como é que elas são fáceis de... de ver? Ali tem um inseto, mas é, já peguei todos Não consegue... ué? Que coisa Tá, hum... Olha... em todo canto Alguma coisa brilhando ali É um inseto, né? Ah... O que que tem pra cá? Não dá pra ter uma noção do que tem aqui com essa parede na frente Eu tenho certeza que eu já subi ali, mas... Já entrei ali, ó, o velho é dizendo Mas eu não sei se foi durante o dia Eu não posso ter certeza se... Já encontrei... algum fantasma ali ou não Talvez não Talvez tenha, talvez não tenha Javale ali, eu acho que... Não sei... Não vou pegar Javale não Aqui não tem nada Tá, se não tem aqui, tem lá naquela área que é os acampamentos do... Dos Bokoblins, é verdade Lá deve ter um monte Tem um baú ali, não tem? Eu tô vendo Ah, cadê minha corona ali? Tá Pior que nesse mapa diz que tem... É... Pô, calma aí Diz que tem fantasmas por aqui Não consigo enxergar algum sequer Mano, vamos esperar esse negócio voltar É lento? Vamos Daqui a pouco o dia chega e eu não encontrei nenhum fantasma Ah, valeu Agora eu posso carregar mais do que mil roupas Desenho Ele não tem nada Se tivesse eu já teria... É... Enxergado o brilho do fantasma Eu acho que nesse deserto Não sei Ali, tô vendo não já Muito bem Para a nossa alegria Eu vou subir ali, por aquela árvore, né? Tá esperto se atrás dessa pedra não tem água escondida Não Tá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo aí Oi Ah, tem um buraquinho aqui pra eu entrar Beleza Vamo lá Vamo aí Vamo aqui Vamo aí Eu não entrei nesse buraquinho Eu não sei se o tempo passa dentro dessas caverninhas Mas enfim Tem fantasma aqui Tem dois Beleza Vamo aí 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 Ok Ok Vamo aí Me dê Bombas de flecha Porque é mais fácil de explodir as coisas Ah, não vai me dar nada De quebrar isso Bom Tem um local aqui pra eu acender Com a lamparina Vamos lá, vamos lá Ah, o pé do link subindo Ah, que coisa O que temos aqui? Um carimbo, talvez? Ah Música, não é triste Parece um pet head Pet head na cabeça É um pet head, que coisa Na cabeça, é claro Head Muito bem Vamos lá É, mapinha Aqui diz que eu já peguei 6 de 11 Já falta 5 Tem que ficar esperto, né? Porque pode ter dentro de caverna Aqui está o acampamento Eles nem estão mais aqui Ah, daqui eu estou vendo o fantasma ali Beleza Ficar pra cavar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Peguei 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 Você Não Me Não Tem que ter um localzinho pra eu cavar aqui Mas é Tesouro enterrado só Nada que eu queira Ah Por que a música de batalha está tocando? Por que a música de batalha está tocando? Vamos ver aqui Tem alguma coisa Faz parte do Opa Não é aqui? É Pra cá Ha Ok Não faz parte do Da área anterior 7 barra 11 Não, faz sim Bichinha Tem... bichinha aqui Vamos lá, vamos procurar Usar a lamparina Usar a lamparina, né? Ah, tem uma aqui Beleza Opa, foi mal gente Tive que dar uma assoprada aqui Pra espantar um... Bichinho Bichinho da vida real Me se mandou Isso aqui Vamo lá É que eu to fazendo uma alvoroça aqui, né? Os bichinhos já sabem que eu to aqui, mas... Eu não tenho muito tempo, então eu tenho que correr Correr bastante Amanhecendo Amanhecendo Oh boy Isso não vai ser bom Maldito Tive que fugir Talvez aqui Mas agora já era Já ficou de dia Eu não vou encontrar mais Bom, o jeito é esperar, né? Então esperar Que anoiteça novamente Deixa eu entrar aqui rapidão Pra ver se eu peguei todos os fantasmas dentro dessa dungeon Ah, sim Com certeza Ok O que eu posso tá fazendo pra nos ajudar? É pegar a lamparina Dos fantasmas Acende aqui Não tem bichinho nessa área do mapa Beleza Acendeu? Eu não preciso estar aqui Deixa eu ver Aqui também não tem Eu sei, é meio difícil Pegar todos os fantasmas Mas... Isso vai... Estender um pouquinho mais a série Mais do que eu esperava Ainda mais porque tá amanhecendo e tudo mais Eu posso até cortar Também não tem aqui Estranho Até... Se não tem aqui Tem alguma caverna Bom, eu acho que eu já sei qual caverna é, né? Aí sabemos Vamos até lá Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de vídeo 11 minutos Dá pra fazer caverna em 20 minutos? Acho que dá É uma caverna bem difícil Bem demorada Muitos inimigos Vamos lá A não ser que aqui tenha seus próprios Fantasmas Oito Oito, nove, dez Três 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 fantasmas aqui Realmente Tem três fantasmas dentro dessa caverna Então vamos descer Vamos começar a... Fazer ela Eu escolhi o deserto porque Eu escolhi o deserto porque Aqui era Onde mais faltava, né? É... Fantasmas Não importa se é de dia Eles vão aparecer aqui mesmo assim E pra você fazer essa caverna Você precisa... Ter todos os itens coletados, né? Porque você vai precisar usar todos Eventualmente Mesmo Ah, ele criou raiz no chão? Ah, não, esse é o outro. Ah, aqui. Vamo lá. Próxima. Eu sei que aqui tem. Ah, não morreu não? Eu não tinha visto essa. Aqui. Nessa caverna você vai apanhar muito. Vai precisar de itens de cura. Eu já tenho fada em uma poção azul. Então é isso aí, né? Talvez isso seja o suficiente para eu sobreviver. A caverna é muito lotada de inimigos. A gente não tem noção. Na verdade, todos os inimigos do jogo estão aqui. Inimigos comuns, né? Não conta como mini-chefes e chefes. E aí? A opção amarela... Tá... Todongos... Todongos e Firekeys... Easy... Ah, tá faltando ali. Eita, tic tac, tic tac, será? Não sei pronunciar o nome desses bichos. Não se repensa resíduo? Dá um tempo! Vista uma camisa, moça. Por favor. Bem-vindo, herói, para a caverna das Ordeus, das provações, né? Eu sou a grande fada, eu reino todas as fadas nesse reino, como rainha delas. Tá, é, é, para elogiar seus esforços até longe, eu vou soltar, eu liberarei fadas na fonte de Ordão. A partir de agora você vai precisar do poder antigo que permite que as pessoas andem. Uma mão montanha? Tá, tudo bem. Eu já tenho todos os itens, eu não preciso entender o enigma. Ah, eu não quero falar com ela de novo. Tá apertando aqui. Você queria retornar? Não, não, eu não quero retornar. Na fonte de Ordão agora começou a aparecer fadinhas, olha só isso. Carimbo do Link, surpresa. É, foi exatamente essa cara quando ele viu a... A moça aí, pela moça. Aliás, vocês acham que é proposital ter esse carimbo justamente nessa fada? Ô Nintendo, eu vi o que você fez aqui, hein? Eu vi o que você fez aqui. Ah, eu quero pegar o Rupi Azul, pelo menos. As pragas. O poder para andar nas montanhas... Com o único pé que ela falou, né? É o peão. Olha aqui os trilhos. Olha aqui os trilhos. Beleza. Um chuchuzão, hein? Caramba. Acabou, não? Agora que abriu... Nossa, demorou, hein? Ah, esses bichinhos... Eles têm um nome, eu não lembro. Acho que no Major é dito o nome deles. Vamos lá. Pra cá. Oh oh. E esses bichinhos? Não. Ah, eu prendi a espada no chão, porque o inimigo saiu. Isso vai acontecer muito com esses bichinhos. Eu ficar realizando esse ataque, o finishing blow. Eu vou alambi. Ah, nossa. Caramba. Eu vou alambi. Eu vou alambi. O que é isso? O que é isso? É o primeiro de três. Ah. Não tem paciência com esses bichos aqui não. Vamos lá. Midna usa o seu poder. Eles estão dropando dinheiro, hein? Caramba. Perdi dez roupies ali. Problema não. Claro que tem. Tem até pego. Nossa senhora. Tem chuchu pra tudo aqui. Eles estão se misturando e formando um só. Tá ficando cada vez maior ali, ó. Nossa. Não consigo nem entender o que tá acontecendo. Pera aí. Aí. Pô, se eu tivesse a sorte deles não se misturarem, eu teria pego naquele chuchu... Ahn... O azul que tinha ali, eu me curava e já reabastecia. Opa, outra fada. Pronto. Agora o Link não vai ficar mais surpreso. Agora... Eu estou impressionado que você chegou aqui tão longe. Tá, eu vou soltar fadas na fonte de Faron. Já disse pra eu... Eu também nem li, porque não é importante. A gente vai ver a solução do puzzle já já. Zéu da zangada. Ah, mano. Esse aqui tá contando uma história através desses carinhas. Vocês não têm noção. Ok. Eu pudei pra quebrar o gelo, né? A zangada é a zéu da com ciúme, né? Entendeu? O que o Link está com a... A grande fada. Mano, tem que ter uma mente muito... Muito maliciosa como a minha, pra poder entender o que a Nintendo quis dizer aqui. Ai, ai. Vamos lá. Prosseguindo. Estou pesado. Ah, é... Atos fantasmas, né? Isso, gira. Acabou, né? Vamos ver o que que tem aqui. Corações. Ah, beleza. Vou precisar. Se eu puder pegar corações, eu vou pegar. Oh, um exército de esqueletos. Ah, eu te ataco. Nossa, quanto dinheiro. Me quer. Vem querer dinheiro. Vem querer dinheiro. Olá. Vai ficar divertido. Oh, não. Múmias, guíbedos. Um jeito melhor de derrotar esses caras. Ah. Mexe. Todos eles me paralisando aí. Não tem como. Não, se mexe, Link. Não, mexe. Vai, 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 vai. Mexe, mexe, mexe. Me remexo muito, vai. Difícil. Grito paralisante. Ok, é que suguei. Mano, esse vídeo já deve estar dando uns 30 minutos já ou tá passando, né? Não, ainda não tem que ser isso. Ó, falando besteira. Ai, nossa. Ah, né? Então vai ser assim. É, deixa eu tirar os olhos aqui da animar pra ter o menu. Não, não tem nada. É, deixa eu tirar os olhos aqui da minha frente. Né? Atenção! Tá. É, tá, Stalfuzan, vamos usar bombas. Ele achar bomba é insta-kill neles. Aí, GG. Super escutulas. Também é insta-kill. Ah, maldito. Ah. Dinheiro ali. O que é isso? Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! 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 Ah!